Fica longe? Não, muito. É só atravessar esta vez. Aí está. Eles dirigem-se então para o avião, mas será que Drake os vai seguir? Sejam bem-vindos então a mais um episódio de Uncharted 4. Estamos muito perto do final desta aventura de Drake e todos os outros. Estamos à procura do tesouro de Avery e está mesmo, mesmo, mesmo... Espera, onde é que está na ilha? Eu acho que a ilha está ali escondida. É aquela ilha. Aquela ilha é onde está o tesouro do Avery. E agora, será que Drake vai à procura dele? Será que Sam foge à procura dele e o Drake vai atrás do Sam? Sei lá. Não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, fiquem ligados. Vamos ver o que é que isto vai dar. Sam queria ir à procura do tesouro. Entretanto, o irmão mais novo. Vou meter-lhe algum juízo na cabeça. Vamos ver o que é que há para aqui. Porque eles vão em direção à montanha. Oi, 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 oi. Esse cara não é boa ideia ir por aqui. A Helena já vinha à minha procura. Calma, filha, que eu não fujo para o lado nenhum. Tem que ir no mesmo avião que tu. Não dá para fugir. Eu não sei porque, acho que isto vai... Vamos ser levados mesmo a uma armadilha. Ah, cá está um tesouro. Sabia que estes mapas grandes normalmente não encontram estas coisas. Aqui aliás, devem haver vários. Mas pronto. Aqui foi de onde viemos. Esta zona aqui. Deve ter aqui uma porta. Mas está fechada. Tem calma, Celia. Tem calma. Eu ando a explorar. Eu ando a explorar. Onde é que está o avião? Aí, há aqui estes canhões todos. Mas estes canhões não têm suporte. Vem só... Aqui está a estátua. Deve ter aqui mais tesouros e tal. Supostamente há aqui mais qualquer coisa. Isto não pode ser só isto. Não é? Uma área tão extensa não pode só ter um tesourinho escondido. Aqui também não há nada. Aqui esta porta está fechada. Aqui acho que também não há nada. Aqui está. Bem saltei dali de cima. Mas é alto demais para voltar a subir. Pois. Talvez haja algo que possamos pôr debaixo. Pois está. Mas tenho que esperar que agora ando a explorar. Deixa eu ver o que é que está aqui. Acho que não há aqui mais nada. E agora... Espera. Supostamente eu posso ir por aqui por cima. Posso vir aqui por cima. Que é bastante fixe. Não há nada. Deve haver algo que se possa usar. Hummm. Algo que se possa usar. Hummm. Algo que se possa usar. É a carroça. Ajuda-me a empurrar a carroça. Bem, quando chega já nem precisa de ajuda. Não, obrigado. Estamos bem. Não há aqui nada? Suposto que também tem que haver qualquer coisa. Estava aqui sem nada. Alguém viu uma saída? Estava aqui uma entrada. Saídas não encontrei. Mas encontrei uma entrada. Deve ser por aqui. Espera ai. A gente vai até ali em cima. Deve ter qualquer coisa ali em cima. Quase que aposto. Quase que aposto. Vai subir aqui. Aqui não há nada. É isso. Fiz feito para o caquinho. Ok. Está aqui caraças. Estão. Subam lá aqui. Ei pessoal. Por aqui. Enquanto vocês veem. Ok. Fixo. Aqui estamos os quatro. Já. Vamos já ver aqui o... O que é que se passa por aqui. Bem estamos a chegar lá. Mal posso esperar para voltar a dormir na minha cama. Tão perto e tão longe. Ai. É verdade. Tão perto e tão longe. Vamos já aqui ver. Onde é que a gente funciona. Uau. Já viram aquilo? Parece um carril aéreo ou assim. Achas que ainda funciona? Sim. Como é que a gente move isto? Não tenho controles, mas devo conseguir puxar a plataforma com a minha corda. Mas o que é que estás a fazer? Ah... Ainda não sei. Se conseguiste chegar àquela plataforma de madeira lá em baixo... Pois. Tenho uma ideia. Nathan, dá-me ajuda? Não. 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 Por aqui não é, de certeza. Podíamos tentar aqui pôr outro caminho. Talvez por aqui. Ah. O que é que ele quer fazer? Querendo apurrar isto, sei. Tenho uma ideia. Nathan, dás-me ajuda? Uma ajuda... Ah. Ok. Figa. Victor, podes vir aqui por um instante? Claro. Força, Nathan. Pronto, nós fazemos força deste lado e tu saltas para ali. Não me vão deixar cair, pois não. É tentador, pois não. Consegui! Estávamos nós! Já está. Subo-me para aí e eu puxo-vos. Ok. Estamos prontos. É lá. São feitos de engenharia impressionantes para um bando de piratas? Isto não é nada. Devia ser visto os elevadores. Espera. Aguentem! Vocês estão bem? Sim. Sim. É tipo uma montanha russa. Sobe, Nathan. Ok, Nathan. Sobe, que lugar? Agare. Ok, Nathan. Sobe, que lugar? Vai! Vai! Salta de pressa! Ei! Dá-me a tua mão! Acerto! Já está! E aí, posso ir agora? Sam! Também! Sam! Anda! Está bem! Vá! Salta que eu agarro-te! Vamos! Não! Nem penses nisso! Estás a ouvir-me? Desculpa ter-te metido nisto! A todos vós! Isso tudo já não importa, ok? Só tens de saltar! Tenho de ir até ao fim, Nathan. Sam! Ei! Ouve! Se fizer-se isto, eu não vou atrás de ti! Ouviste? Desculpa! Sam! Sam! É, mesmo papo sei que papo! Estupido temoso! Sabe o que estás a fazer, Bluff? Vai arranjar a forma de ser morto! Embora! Que faz? Ah, ela deve ter razão! É claro que tem! Vamos! Pronto, era isto que o Sam queria. É que fôssemos atrás dele. Uma desculpa para fugir. Mas, entretanto, ainda vou aqui. Deve haver aqui coisas porreiras para verem. Por exemplo, uns tesourinhos. Afinal não há nada! Ah! Bela porcaria! Dá para fugir por aqui? Não há nada aqui? Que miséria! Mas lá entram atrás do Sam! Aí estou à minha espera! Fugiu! Calma! Vou salvá-lo! E depois vou esmorrá-lo! Ok! Vamos preocupar-nos primeiro com a parte da salvação! O que é que ele tem na cabeça? Quer dizer, depois de tudo o que nós... Não foi suficiente? Vamos lá encontrá-lo! Por que é que eu estou a ir por aqui? Ah! Porque está aqui um tesouro! Muito bem! Aí está! Ah! Eu sabia que andava aqui um tesouro! Ah! Eu peço que os farejo! Vou ir por este lado! Vai! Vai podemos ir! E agora é para onde? Não digas que temos que empurrar... Ah! Vá! Podemos passar por cima do muro com isto! Vá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Nós ajudamos-te! Estás pronto? Está a trabalho daqui! Vá lá! Vá! Está quase! Vamos bater! Vá! Já está! Vá! Ok! Muito bem! Pronto. Vem. Isto não se vai aguentar. Nem vai. Não. Eu consigo. Bem. E vou ficar sozinho. Agora como é que nós vamos conseguir subir? Não. Não temos tempo que chegue. Vai e não morres. Sozinho não. Volte logo a seguir. Olha que ele não se vai embora sem dar luta. Então lutamos se for preciso. Mas seja como for eu trago-o de volta. Aproxima o avião da montanha o mais que puderes. E prepara-te para uma fuga rápida. Conhecemos outro tipo de fuga. Acho que não. Não é justo. Hã? Lavar a loiça é sempre à vez. Por isso, Nate, tu nem penses em não voltar. Lavar a loiça é sempre à vez. Portanto, temos que voltar. Que é para sermos... Que é para ser à vez. Como ela diz. Eu a ti cowboy. Nunca vi cowboy assim escrito. Meu Deus. Normalmente quando se inscrevemos cowboy ainda é sempre o termo em inglês. Aí está. Capítulo 21. Protetor do irmão. Portanto, estamos em um encalço do Sam. Que decidiu fazer a genera outra vez. E agora vamos sozinhos. Porque a carroça não aguentou com... Com o travão. É que aquilo está tudo pudre. E basicamente agora estamos sozinhos. Ok. Mas... Não era para o quanto. Vamos avançar por aqui. Há aqui uma entrada. Há aqui uma entrada. Vamos subir bem. Vamos subir bem. Muito bem. O que é que isto tinha aqui? O que é que isto está? O que é que isto está? Ok. Acho que agora vai saltar para ali. Com esforço. Vamos avançar aqui. Ok. Graficamente está muito bom pá. Está muito bom. Os efeitos de estudo estão extraordinários. Para as diferenças do cenário. Ui. Temos aqui uma pista. O que é isto? Pistas. Pegadas. Aí. Grita. Tens os homens da Shoreline de todo lado. E tu vais gritar. Esse agora não fui muito esperto. O que é que nós podemos fazer agora aqui? Vamos saltar e agarrar. Vamos fazer slide. E agora espera aqui. Olha boa. Conseguimos. Era mesmo isto que eu queria. É sair para a montanha sinistra. Salvar o Sam. E bazar daqui para fora. Sim. E amanhã estaremos a rir de tudo o que aconteceu. Deve ser deve. E ver para onde? Por cima? Não há nada lá em baixo. É melhor esperar. É melhor esperar. O que é que se passa aqui em baixo? Ok. Aqui não há nada. Aqui também não. Aqui também não. Mas basicamente se nós caíssemos tínhamos aqui uma forma de subir. E cada vez subimos mais. Para cima. Ok. Não há aqui nada. Vamos avançar para cima. Mais uma pista. Cá está. Não perdi o rastro. As pegadas acabam aqui. E agora? Vá lá. Para onde é que ele foi? Para ali. É para ali. É para ali. Já vi. Para 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 para. Dar balanço. Vamos conseguir lá chegar. Estamos quase. Iiiiii. Boa. É. Foi. Os Jogos Olímpicos que se preparam. Que a gente está. Estamos a treinar bem. E agora? Ui. Mais uma coisa aqui. Aí. Olham-me só. Isto o cenário basicamente lá ao fundo é tudo uma imagem estática que se move consoante a câmara. Isto não são... é basicamente... é mesmo uma imagem isto não há forma a dar. Isto é uma questão do trabalho da Naughty Dog já em outros jogos. Mas conseguem um realismo impressionante. Porque há elementos que são interativos. Como no voelho os efeitos luzes. Mais pegadas. Mais pegadas. Vou adoraí que estás a seguir bem. Isto é bom. Ainda te vou poder... Tu podes cair daí. Tu saltas isto dessa maneira. Vá, salta. Vá mais um bocadinho. Isto é isto. E agora caímos para o chão? Caímos. E agora para onde? Esta vai doer tanto. Como carasso. Exatamente. Isto é isto. Sem cordas. Sem nada. Vamos mesmo aqui testar a coragem. Está ali o avião de Sully. Está lá ao fundo. É para lá que ímos. Até que o Sully se lembrou de fazer a genera. Ok. Dá para ir além para o lado? Dá. Mas vamos ter que subir mais aqui uma... Ou duas... Se calhar aqui para este lado não. Ok. Vamos saltar para ali. Isto estamos bem. Sobe. Conseguimos. Oh o que é isto? O que é isto? Um acampamento. Isto devia ser um acampamento. Ui está aqui. Quem é este gajo? Digas que é o Ivory. Não digas que é o Ivory. É o Neto do Burns. É o Neto do Burns. Vamos ler. Apesar de ter sido bem-sucedido a tirar a bala do Aynes da minha coxa, a ferida está a ulcerar e a febre não abateu. Ah? Não abateu. Ok. Anseio ver o que repousa no interior da montanha, mas a dor é demasiado grande para suportar. E eu devo descansar, recuperar as forças. Com esta folga momentânea, a dúvida... Espera, deixa eu avontar isto um bocadinho bem. A dúvida infiltra-se na minha mente. Estaria errado ao punir os homens por quebrar o contrato que tinham comigo? Dediquei a minha vida a encontrar este sítio. A encontrar o tesouro do Ivory. E as suas ações quase me furtaram ao meu destino. Não. Os meus atos foram justos. Esta noite descanso. A febre vai parar. E amanhã termina a jornada do meu avô. Quando o meu regresso a casa escreverei sobre as minhas facenhas aqui. Um livro de Jonathan Burns repousará nas bibliotecas ao lado dos maiores aventureiros da história. O pior que me pode acontecer é perder esta perna. Mas, no final de tudo, terei vivido uma vida digna de ser vivida. E a Claire orgulhar-se-á de mim. Finalmente. Claire, perdoa-me. Ok. Estavas quase lá. Espera aí. Eu acho que tinha qualquer coisa atrás. Tinhas a meta à vista. Mas levou-te a melhor. Tem uma imagem da mulher. Da suposta mulher. Está bem. Pelos vistos, morreu. Pelos vistos, não aguentaste com a febre. Ok. Opa. Aquilo é muito alto. Segura para onde. Bora. É isso. Está tudo sujinho de terra. Bem, cá vamos nós. Interior da montanha. Tem isto. Não vale a pena estás a chamá-lo. Porque ele não deve estar aí para te responder. Ok. Muita mosca. Muita... escuridão. Esta madeira deve estar toda a ponta. Portanto, vamos saltar. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Vamos aqui ver o que é que se passa. Não é nada. Ok. Temos dois caminhos. Certamente vão dar os dois ao mesmo sitio. Isto. Está ali qual. Ok. Temos aqui mais pistas, mais pegadas. Boa. Encontrate. E agora? Ok. Aqui vou eu. Conseguimos. Conseguimos. Estamos a ir bem. Pegadinho. A porra! É para ali que temos que ir. Depois escapamos de boa. Aí está. Ok. Para cá. E agora? Ui pera. E agora para onde? Caímos dentro de água? Não. Vamos para aqui. Não, não, não. Carreguei mal o botão. Bastava só ter largado uma vez. Mano, foste muito feliz. Ah, ok. Ficamos aqui no sítio onde éramos para ficar. Boa. Os bichos fumar rápido. Os bichos fumar rápido. Não há nada. Ok. Muita vegetação. Muita água. Estão os efeitos de luz. Tudo muito bonito. E agora vamos aqui para o chão certo. Vamos aqui para o chão certo. Vamos aqui para apanhar. Ui, água tão cristalina. Até é testo bem. Ah, está aqui no soro. Bem parecia. Tinha que havia algum motivo de a gente ter que descer aqui para baixo. E agora? Eipaa. Isto é muito alto. Dá uma certa as vertigens. Mas temos de saltar para ali. Ah, porra. Isto é mais difícil do que parece. Pois, é mais difícil. É muito mais difícil. Respeta. Não. Ah, vai ver que... Pois, agora temos de subir. Temos de subir porque há aqui qualquer coisa para aí, certo? Ah, faz aqui uma zona qualquer para subir. Ok, eu consigo. Ah, que merda! Não sei para onde é que a gente tem de ir agora. Uns penderados. Uma altitude gigantesca. Espera, esta a ser para ali. Pode ser para ali. Vamos tentar? Eu consigo! Ah, que merda! Ohhhh Porra Vai apanha Ves por um nesgo Consegui. Não sei como consegui, mas consegui. Oh, acredito que um avião do Everett. Ok. Cá estamos bem. Temos de subir por cima. Não dá. Ok. Tio agora. Ok. Aqui dá para subir devagar. Vamos avançar para cima. Oh, merda! Foi por muito foco. Acho que é por aqui que desce. Espera ai. Espera ai. Não há aqui nada. Que nós possamos... Não sei. Não faço ideia. Ora lá. Não. Não. Oh não. Vá lá. Ah. Mesmo no meio. Ficou a entrar ali. Pronto. Estou até a fazer outra vez. Acho que é por aqui que desce. Ah. Vá lá. Really? Cmon, Drake. Acho que é por aqui que desce. Ah. 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 E aí vem ele! Pumba! Dentro da água! Dentro da aguinha! É o mergulho! Terás passado por isto tudo Sam! Duvido! Deve ter encontrado uma forma seca de descer! Seca e menos dolorosa! Seca e menos dolorosa! Ok, isto não há aqui nenhum tesouro! Vamos ver! Acho que não há aqui nenhum tesouro! Vamos para terreno firme! Já vamos para avante! E para onde é que é? Para onde será agora? Para os leds talvez? Vamos passar! Exatamente! Vamos passar aqui para... Para bevesga aqui da rocha! Ainda falta muito? Esta é a última caixa! Ótimo! Boa! Se nos despacharmos apanhamos os outros! Isso é Nadine! O Sam acabou de nos roubar o raio do barco! Vai para o navio do bairro! Deixa-o ir! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Já acabou! A maioria dos meus homens morreu! E aqueles que não morreram foram embora! Estás a ver aquilo? O tesouro está literalmente à vista! Aquele pirata psicopata armadilhou esta gruta toda! Não vou pôr os pés no barco dele! Nadine, se fores embora agora, a perda de todos aqueles homens e tudo aquilo que fizemos terá sido em vão! Temos milhões em ouro aqui mesmo! Isso e as nossas vidas já é alguma coisa! Não admira que muitos dos teus homens te abandonassem! Espera que eles vão começar a discutir os dois! Estamos prestes! A fazer história! E tu estás disposto a ir embora com uma ninharia! Uma fração! Do que o Sam vai levar naquele barco! Se ele conseguir sair daquele barco com vida! Que fique com tudo! Porra, até diria que merece! É o contrário de ti, claro! Agora ouve! Podemos ficar aqui! A insultar-nos o dia todo! Ou podemos acabar o que viemos aqui! Ah! Vamos acabar! Vamos! Peço desculpa! E nada ainda foi traído pelos próprios homens! Pois! Uma característica dos mercenários é que a sua lealdade é comprada! E não ganha! Agora anda! Ou vamos até ao fim juntos! Ou acabamos tudo aqui mesmo! Vamos lá fazer história! Isso mesmo! Mas a confiança já não é a mesma! Vai! Entra! Vamos terminar então por aqui este episódio! Porque tanta coisa está a aquecer mesmo perante os inimigos! Portanto a Nadine quer-se vir embora! Acha que já tem uma fração do tesouro e que é suficiente! O Rafe quer o tesouro todo do Avery que está literalmente como ele disse à vista! Além está o navio do Avery e o tesouro está lá dentro! Entretanto o Sam roubou um barco dos inimigos dos adversários da Shoreline que foi comprado então através do dinheiro que o Rafe tem e dirige-se então para o barco! A Nadine pensa que o barco está armadilhado! E o que é que vai acontecer? O Drake vai entrar em ação! Mas isso é no próximo episódio! Portanto não se esqueçam de dar o vosso like! Deixarem nos comentários também um apoio e de dar subscrição no canal para ajudar então o canal a crescer! Não se esqueçam de passar também pela BenchX.com o teu site de overclocking de modding, de gaming e de reviews! Eu sou o NetWeb e espero pelo vosso sair no próximo episódio! NetWeb is off! Tchau, tchau!